O que que indica aí que o ser humano não está impresso dentro dessas pessoas? Esse sim é um auxílio que eu quero que vocês levem para a sala de vocês para lhe contar a história da cidade, como tem vários soltos aí pela cidade. Vocês otimizem essas memórias oralizadas. Os índios sobrevivem com histórias, o Darcy contava e eu visitei as aldeias. Muitas vezes, lá no Chico, que a gente percebia que a contação de histórias é uma grande arma. Sejam contadores de história. Amem serem líderes na sua escola. Tenho uma recomendação. É muito gostoso a gente chegar num lugar e as pessoas falarem. Quer dizer, é óbvio que a gente fica meio constrangido nisso o que o Bando falou. Mas eu tenho que reconhecer que eu dei certo na vida. E quero que todas as pessoas que estejam do meu lado, também dêem certo. Porque a felicidade deixa a gente bonito, novo. É tão bom para se virar tão bom para as pessoas não acreditarem que você tem 65 anos. É tão bom, né? É lógico que eu tomo meus remédios, porque quem toma remédio vive mais. Vou no meu médico. Passo lá, mas eu não me aborreço também. Eu sou sempre uma festa. Não adianta você se aborrecer. Você só tem dois trabalhos. A gente se aborrecer e a vida das pessoas pertence a elas. O filho, desde o momento que acordou com o corpo umbilical, ele tem vida própria. E é isso que é bom. O neto tem vida própria. As questões de dinheiro, a gente vive bem como rico, como pobre. Tem tido uma blusa do ano passado, faz um, uma, como é que se chama, eles dão um nome aí. Customização. Que chique, né? A minha calça diz que tem exatamente 20 anos. Ela está aqui agora fazendo sucesso. Essa blusa aqui, entendeu? É herança do meu filhado que trabalha como advogado milionário e só usa duas, três vezes. Mas eu não sei mais onde botar roupa, porque eu sou herdeiro. Eu sou da segunda chance. Eu adoro a segunda chance. Eu construí uma casa só com material de construção de segunda chance. A reedição. Reeditem a vida. Não deu certo uma aula, dia seguinte faz ela diferente. Não é verdade? Bota o ingrediente. Estudem, procurem ler, procurem saber qual for a solução da amiga do lado. A professora do lado tem a sua solução. Se não tenham medo da crítica. Da crítica construtiva. A fofoca é uma coisa gostosa. Vocês estavam fofocando demais aqui agora. E ficou o Nestor, vou cortar o ponto. Eu disse aí para ele, tira o dinheiro delas que elas calam a boca. Aí elas foram. Mas é porque eles e elas têm a história, né? Do... Têm a história do período longe. Saudade. Olha, a gente fica louco para conversar. A gente se adora, se ama. Isso aqui é um ambiente de muita confraternização e muita união. Eu fico tão emocionado. Eu tenho uma saudade dessa fofoca que na universidade a gente não tem tanto isso. A vida da escola pública é muito mais gostosa. Né? Troquem ideias. Faça uma sugestão. Então, ele está secretário. Ele está querendo contribuir. Tem os canais aqui das imediatas. E a gente pode falar coisas dependendo da maneira como a gente fala. Você tem dois caminhos. Ou você é agrede ou você faz carinho. Todo mundo só quer o caminho do carinho. Você estava pedindo uma coisa, conversando ali comigo. Eu passei por cima. Porque é tanto assunto. Eu dormi em casa o dia inteiro conversando. Eu tinha almoçado e voltava para cá. Porque realmente tem muito assunto lá dentro. É nada.